Agora, na programação da Rádio Tana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Os caminhoneiros veteranos com certeza se lembram dos grandes sustos que passavam com os péssimos faróis dos brutos antigos. Até a década de 60, a maioria dos veículos usava as fracas lâmpadas assimétricas. Era praticamente a mesma tecnologia criada em 1924. A iluminação começou a melhorar a partir de 1962 com a chegada dos faróis halógenos. Eram os famosos modelos bi-iodo. Atualmente, o sistema mais moderno usado nos caminhões nacionais é o Xenon. Sai de fábrica em alguns estradeiros da Scania e Volvo. Mas esse é apenas um primeiro passo. A iluminação automotiva está no meio de uma grande revolução e surpreende a cada dia. Em poucos anos, os brutos serão equipados com faróis e lanternas totalmente em LED. Alguns modelos usarão até versões a laser. Além de terem uma luz perfeita, esses sistemas serão inteligentes. Atuarão integrados aos rastreadores, câmeras, radares e freios. Poderão iluminar melhor as curvas, as subidas e descidas, o asfalto molhado, detectar obstáculos na pista e alertar os outros motoristas. A Mercedes Benz está estudando até a luz interna da cabine. A ideia é ajudar o caminhoneiro na adaptação ao amanhecer e anoitecer. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer e Álvaros, a dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.